Fala aí rapaziada, beleza mano? Ou, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Cara, eu tô até com saudade de fazer essa intro, tá ligado? Faz mais de uma semana que eu não faço essa intro Mas enfim, cara, tô trazendo um vídeo novo aí pro canal Eu acho que é o segundo vídeo do canal desse estilo de vídeo Que é o vídeo unboxing Pra quem não sabe, o vídeo unboxing é o vídeo eu abrindo algum produto, tá ligado? Eu acho que é assim, mas vocês vão entender Mas enfim, eu só fiz isso no meu... Eu só fiz um vídeo como esse Foi o vídeo do meu primeiro fone Meu primeiro fone eu peguei e fiz o unboxing dele Eu fiz o abrindo e tal, falando dele E foi logo no comecinho do canal E como a galera sabe que ultimamente o canal tá sem vídeo Por quê? Por causa que meu fone tinha queimado, meu headset tinha queimado A galera tava pedindo Estrói, quando teu headset não chegar, faz o unboxing dele Eu nem ia fazer, tá ligado? Mas como a galera tava pedindo, eu peguei Ah, mano, não custa nada, né? Vamos lá fazer um negócio E mas, rapaziada, antes aqui eu queria dar só uma breve explicação Eu já cansei de explicar isso Mas muita gente ainda tem dúvida Por que que o canal nos últimos meses Nos últimos meses não No último mês Eu venho só postando vídeo com pós-comentário Às vezes nem venho postando vídeo É por causa do meu fone, cara Eu já expliquei esses vários vídeos Que meu headset tinha queimado E, cara, o YouTube sem headset, moleque Não é nada, tá ligado? Porque como você vai pegar a aula do vídeo Como você vai... Mano, é muito chato Não tem como Você gravar vídeo sem headset Então Eu tava trazendo vídeo com pós-comentários Até por enquanto que, tipo O headset completo O fone dele queimou, tá ligado? Só tava funcionando o microfone Aí, por enquanto, tava dando pra eu trazer vídeo com pós-comentário Depois queimou tudo Então não tinha mais o que eu fazer E por que demorou tanto meu fone chegar? A galera tava perguntando isso também Porque, cara Ao total eu fiz duas compras A primeira compra que eu fiz Eu fiz, eu esperei E o cara enviou o produto Só que o produto ficou barrado na Receita Federal E eu fui perguntar a ele Por que tinha ficado barrado na Receita Federal E, mano, ele nem me respondeu nada Ele só reembolsou o dinheiro E com o dinheiro que ele me devolveu Eu peguei e já fiz A compra de um mesmo fone em outra loja Aí pronto, mano Aí ele chegou Por isso que demorou muito tempo Porque muita gente vai falando Moleque, esse teu fone tá vindo de... É, é Mano Mas é porque eu fiz duas compras lá no total Beleza? É... Sem muita enrolação Já expliquei aqui Vamos pro unboxing Eu quero ser rápido e breve Beleza, rapaziada Voltamos aqui, mano Ó Vamos abrir aqui o fone É relativamente uma caixa grande, tá ligado? Eu não sei Eu tô dando uma olhada aqui Pra ver se vai ficar bom o negócio Mas beleza, mano Vamos lá É... Negócio aqui Aqui, mano, ó Aqui, mano, ó Aqui tá o fone Calma aí Deixa eu colocar isso pra lá A nota fiscal tá ali, mano Veio a nota fiscal bem direitinho Veio tudo direitinho, cara O cara que... O cara que me vendeu, mano Ele explicou que não tinha perigo de ficar preso lá de novo na Receita Federal Assim como o primeiro, tá ligado? Que eu comprei Vamos abrir aqui Cara, já adianta aqui pra vocês, velho Se você é youtuber Você tem dinheiro É... Pra investir em um fone bom Se você quer um fone bom, tá ligado? É... E não quer microfone de mesa Aqueles microfones profissionais E quer um headset, mano Esse é um dos melhores, cara Sério mesmo Esse aí eu recomendo sem medo É um dos melhores headsets Tanto de áudio Quanto de... O áudio do microfone dele É perfeito O áudio de... Os fones dele também são muito bons, tá ligado? Então eu recomendo demais isso aqui a vocês Sujei meu mousepad todinho Mas... Bestido, nada não Beleza Deixa eu ver aqui como que eu vou abrir isso Mano, muito bom Pra quem não sabe Ele é auto 7.1 e 5.1 Apesar de ser... É... Virtual, mano Mas é muito bom É... Pra quem não sabe Pra quem não sabe Esse fone aqui é o DPX21, tá? Ele tem a versão PX21 A versão PX21 É a versão que não vem Com o transformador de auto 7.1 Que é essa caixinha aqui Que vocês estão vendo Vem só o fone Tá ligado? É uma versão muito boa É a mesma coisa desse aqui Só que não muda aquela... Ele não vai ter auto 7.1 Mas se você quiser Tipo, você não tem muito dinheiro pra gastar Tá começando um canal Mas quer ter um fone bom, cara Eu recomendo o PX21, cara Porque o microfone dele é perfeito, tá ligado? O que eu acho que mais importa pra youtuber É o microfone, tá ligado? Ninguém vai escutar o que você tá escutando O povo vai escutar o que você tá falando Então é muito importante o microfone bom Pra quem não sabe Esse fone é igual ao meu... É o meu antigo fone É tanto que eu comprei ele de novo Pra vocês verem como eu gostei dele Do desempenho dele E recomendo pra qualquer um, mano Beleza, tirei aqui Vamos abrir agora o bichão Deixa eu ver... Agora sai... Deixa eu mostrar bem direitinho aqui o que vem na caixa Ele aqui... Eu vou tirar a câmera de onde ela tá e vou mostrar aqui a vocês Como vocês podem ver aí... Pronto... Ó... Ele vem com esse cabo... Ele vem com esse cabo... Que esse cabo aqui você vai ligar nessa caixinha Esse cabo aqui é que vai deixar... Se eu não me engano é que vai deixar o auto 7.1 Que ele tem uma entrada óptica... É um negocinho... Digital... Digital... É isso mesmo... Ele tem uma entrada de auto digital, cara Então é ele que vai deixar o bagulho 7.1 Tá ligado? Tem aqui... O controle... Do fone... Que cara... É um controle perfeito, cara É muito bom... Deixa eu mostrar aqui a vocês... Eu não sei se a câmera vai focar... Mas enfim... Foca câmera... Me ajuda, pelo amor de Deus... Ó... Aqui você vai ter... O... O som do jogo... Você pode tá jogando... Tipo... Você tá lá... Vamos supor... Você tá jogando... No TS... E... E jogando... Você... A som... O som dos caras lá no TS... Tão alto... Você vem aqui ó... E abaixa... Aqui ó... O som do chat... Qualquer coisa como... Skype... TS... Qualquer coisa que você se comunique... Mano... Você pode abaixar... Nessa bolinha aqui... E você pode aqui ó... O som do jogo... Isso é muito bom... Porque tipo... Tem muita gente que acha ruim... Que quando você tá lá no TS... Jogando... Aí você... Tipo... O som do TS tá alto... Aí você abaixa o som do fone... Aí abaixa o som do jogo junto... Tá ligado? Aqui não... Você pode fazer o bagulho separado... Do jogo... Da galera... Conversando lá mano... TS... Skype... Onde seja que for... Aqui é o bass... Aqui você deixa... Os graves do som... Maior... Tá ligado? Maior e menor... É muito bom isso... Quando eu for escutar... Mano... Eu tô jogando e escuto música... Eu boto isso aqui no máximo... Parece que você tá no show... Tá ligado? Sério mesmo? Tá muito top... Aqui... É o Xpinor... Eu acho que é assim que se fala... É um negócio que ele deixa o áudio muito melhor... É um bagulho assim... Aqui é mutar... E não mutar... Tá ligado? Eu não sei se vocês verem direito aí... Mas aqui você muta... E desmuta... O microfone... Isso é básico... Essa entrada aí é pra Xbox... E pá... Aqui tá o controle dele... É as entradas dele aqui... O fio dele é muito grande... Dá pra você se enrolar no fio dele... Sério mesmo... Aqui ó... Isso aqui vai conectar na caixinha ali... Esse... Esse aqui... E esse... Esse aqui se eu não me engano é do fone... Aqui no microfone... Você vai conectar naquela caixinha... E da caixinha você conecta... Isso aqui que é o cabo de força da caixinha... É um USB normal... Tá ligado? Você conecta... Isso nela... E... Esse cabo aqui... Os dois... No... Na placa mãe do PC... No PC no caso... E só avisando rapaziada... Se você for comprar esse fone... O DPX20... Você tem que ter... Entrada pra áudio digital... Cara... Não é todas as placa mães que tem... Essa entrada... Tá ligado? Ó... Pera aí... Deixa eu tirar ele daqui né mano... Tirar... Agora eu preciso você for tirar daqui... Olha aqui mano... É um fone muito bonito também... Ó... Pra vocês verem que ele é um PX21... A única coisa que muda é que bota essa caixinha... Botou essa caixinha ele fica DPX21... Pra vocês verem como ele é um PX21... É tanto que aqui de lado tem ó... PX21... Não DPX... Tá ligado? Que o fato dele ser... Ele ficar DPX21... É só o fato de ter aquela caixinha... É só ter a transformação do áudio... Aqui o microfone... Eu sempre boto uma espuminha aqui... Eu tenho uma espuminha ali... Eu boto uma espuminha aqui... Que melhora... Tá ligado? Eu acho que... Melhora o desempenho dele... Aqui ó... Aqui... Tá as coisas que eu mostrei a você aqui ó... Os bagulho do... Do headset... Cadê aqui mano? Ó... Do headset... Isso aqui é do headset... Você vai conectar aqui ó... Nesses dois aqui... Tá entendendo? E aqui atrás você vai conectar... O dual digital... Que eu mostrei ali a vocês... Que é o dual digital... Conecta o dual digital e... USB... A câmera não tá focando... Porque a câmera é bosta... Mas enfim... Você tá dando pra vocês verem aí... Aqui ele também tem um controle de bass... Você... Ou seja mano... Você tanto pode aumentar o grave... No fone... E nessa caixinha mano... Quando eu aumento os dois moleque... Parece que eu tô no show... Parece que eu tô pulando lá dentro... Esse bagulhinho aqui é o que? Aqui é pra ligar a caixinha... Power... E on... Então... É isso aí mano... Eu vou... Vou jogar ele no PC agora... E mostrar como que ficou... O áudio pra vocês... Vamos lá... Fala aí rapaziada... Voltei aqui mano... Como vocês já podem perceber aí... Eu tô falando aqui pelo headset... Vocês podem ver que é um áudio cara... Muito bom tá ligado... Muito bom mesmo... Você quase não escuta chiado... Você... Entende a voz perfeitamente... Então cara... É como eu disse no começo do vídeo cara... Se você quer um headset... E você tem canal no YouTube mano... E você tá procurando um headset top... Mano... O PX21... O DPX21... Eu recomendo muito... Beleza? Rapaziada... Esse aí foi o vídeo unboxing... Desculpa se eu errei alguma coisa... É porque... Eu só fiz dois unboxings na minha vida... Tá ligado... Então se eu errei... Desculpa aí... Mas é nóis... Se você gostou... Deixa aquele joinha maroto... Curta minha página no Facebook... Isso é muito importante... Cara... Tá aí na descrição... Sério mesmo... Lá é o meu segundo canal... E é nóis rapaziada... Se prepare que agora os vídeos vão voltar ao normal... Tamo junto... Falou... Fui... E valeu... E valeu... Transcrição e Legendas Pedro Negri